O Verbo Amar Foi então que surgiu algo mais Ate de mim ouve alguém E assim como eu Se deixou envolver E se apaixonou De um modo tão audaz não sei Se fui outro sonhador Que se deixou enganar Com as trapaças do amor De um modo tão audaz não sei Se fui outro sonhador Que se deixou enganar É o seguinte, bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão É o amor É o amor Chama que vem acabar Com todos os pais que o povo me conhece É o amor Se o homem e o coração Até mesmo mais sobre da razão Isso é o amor Essa coisa gostosa Mas tão perigosa Na gentilidade É o amor Até a bolinha de estorcha E conjuga o Verbo Amar Oh, Verbo Amar Palma da mão Palma da mão Palma da mão Oh, é o amor É o amor É o amor É difícil dizer Qual de nós tem razão Nosso caso de amor Não pode se acabar Não pode se acabar Por um simples momento Em fração de segundos Nos deixamos levar Por esse ódio Que é no mundo E destrói Qualquer relação Transformando em cinzas O povo adentro de toda paixão Sentimento de posse Sou já desconfiança Sou já desconfiança Prenúncio da separação Você refletiu E deixaria fluir Que a posse é o sentimento Dos que não sabem amar Pois quem ama na verdade Pois quem ama na verdade Tem que confiar Que beleza, que beleza